Olá, bem-vindos ao Cinema Ardem. E hoje eu vou dar início a uma série nova aqui no canal, intitulada Os Filmes da Minha Vida, inspirado pelo belo filme recente do Celton Mello, que é O Filme da Minha Vida. Aqui está no plural. A cada programa eu vou comentar cinco filmes que eu gosto muito. E já adianto que eu não vou falar nem de A Felicidade Não Se Compra, nem do Blade Runner, porque esses dois eu já fiz um programa especial sobre eles, você pode conferir aqui no canal. Vou passar para uma lista nova. Serão, como eu já disse, cinco filmes destacados a cada programa. Nesse primeiro eu vou começar falando de o meu Bergman favorito, Morango e Silvestre, que é um filme também que eu costumo indicar para alguém que nunca viu nada do Bergman e quer ver um filme dele. O ideal, no caso do Bergman, é ver os filmes em ordem cronológica. É muito mais interessante. Mas eu reconheço que isso não é muito fácil para a maioria das pessoas. Então, se você tiver que pegar um filme do Bergman para ver pela primeira vez, uma pessoa que nunca assistiu Bergman na vida, comece pelo Morango Silvestres, que conta a história de um senhor, médico, que vai ser homenageado numa universidade. O filme é um filme de estrada, é um road movie. E ele sai da sua cidade até a capital da Suécia para receber a sua homenagem. E no percurso ele reavalia as decisões que ele tomou na vida, os caminhos que a vida dele seguiu. É um filme também que trata de temas recorrentes na carreira do Bergman, como a proximidade da morte ou a presença da morte, a questão também da arte como a única coisa redentora na vida das pessoas. São temas muito caros na filmografia do Bergman que estão bem presentes em Morango Silvestre. Um filme que, apesar de ser um típico Bergman, ele te oferece elementos que permitem a você acompanhar bem essa história. Os simbolismos que ele apresenta, a forma como a história é contada, permitem que, mesmo que você não conheça previamente outros trabalhos do Bergman, você vai conseguir entender essa história. E, seguramente, a partir daí, apreciar outros trabalhos desse cineasta fundamental. Outro filme marcante da minha vida, outro filme que eu gosto muito, que faz parte da minha vida, é Hashimon. Filme do japonês Akira Kurosawa. O filme que o projetou mundialmente. Ele já tinha quase dez anos de carreira no Japão, mas não era muito conhecido no resto do mundo. E, quando esse filme foi apresentado no Festival de Cannes, lá em 1950, o mundo tomou conhecimento desse grande gênio do cinema. Hashimon é uma história, uma mesma história, que é contada através de diferentes pontos de vista. E isso dá ao filme toda a sua genialidade, toda essa estrutura narrativa marcante que influenciou diversos cineastas, influenciou os franceses da Nouvelle Vague e toda uma geração de novos cineastas que surgiram a partir daí. Esse trabalho do Akira Kurosawa é primoroso e abriu caminho para a carreira internacional dele, que depois ganhou um vulto muito maior com os sete samurais. Mas tudo começou lá com Hashimon. Outro filme que faz parte dessa minha lista, e que eu destaco aqui hoje, é Memórias do Cárcere. Filme do brasileiro Nelson Pereira dos Santos, tendo à frente do elenco o Carlos Vereza, no papel de Graciliano Ramos, é inspirado nas memórias do Graciliano Ramos no período que ele foi preso pela ditadura Vargas. É um filme tocante, envolvente, denso, complexo e emocionante. Memórias do Cárcere, um dos grandes trabalhos da cinematografia brasileira, que merece ser descoberto por uma geração que não teve a chance de vê-lo na telona. Foi lançado em vídeo pelo Instituto Moreira Salles, uma cópia restaurada, e é um filme fundamental, importantíssimo, dentro da história do cinema brasileiro. Assim como é um filme extremamente importante, e faz parte dessa minha lista pessoal, o Taxi Driver, do Martin Scorsese. Eu tenho um carinho especial por esse filme, por ter sido o primeiro filme do Martin Scorsese, que eu assisti na vida. Eu adoro o Scorsese, para mim é um dos meus diretores favoritos, eu gosto de muitos outros trabalhos dele, mas o Taxi Driver tem um lugar especial por uma série de razões, não só por ter sido o meu primeiro Scorsese, mas pela forma extremamente original, impactante, forte com que ele conta essa história. Eu já falei um pouco aqui do Taxi Driver, se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui no canal sobre os 40 anos desse filme, completados ano passado. E fechando essa primeira lista dos filmes da minha vida, temos Amacor, de Federico Fellini, que também já tem um vídeo que trata bastante dele aqui no canal, se você quiser conferir, é só procurar aí na lista dos vídeos já postados. Amacor, que traduzido do dialeto italiano, da cidade onde Fellini nasceu, Rimini, perto ali de Roma, eu me recordo, eu me lembro. E o filme justamente resgata essa infância, início da adolescência, do próprio Federico Fellini, destacando figuras pitorescas, folclóricas, da cidade onde ele nasceu e cresceu, Rimini. É um filme extremamente nostálgico, extremamente emocionante, humano, e contado de uma maneira que só um diretor, mestre como Fellini era, conseguiria fazer. Então, fechando essa minha primeira lista de filmes da minha vida, vou repetir os cinco agora, Morangos Silvestres, do Bergman, Rashomon, do Akira Kurosawa, Memórias do Cáceres, de Nelson Pereira dos Santos, Taxi Driver, do Martin Scorsese, e Amacor, de Federico Fellini. No próximo programa desta série, trarei outros cinco filmes marcantes de minha vida. E você que curte o canal, espalhe ele com seus amigos, traga mais gente para cá. Até o próximo Cinemarden. Tchau, tchau.